ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 6 A INSTITUIÇÃO DOS DIÁCONOS Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os doze apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã.